Pessoal, parei tudo, porque a JetBrains lançou no seu blog as novidades e o seu roadmap do 4.0 de plataforma para 2024. Eu vou estar explicando todos esses itens e vamos ver se atende a nossas expectativas. Eu sou o Rods, do CodanTV, e nesse vídeo eu vou estar trazendo as novidades, o roadmap de 2024, falando sobre itens como o Compose, as ferramentas, o núcleo de plataforma e a publicação de artefatos. Então todas as novidades eu vou estar explicando nesse vídeo, então fica comigo aqui para estar... A gente está conversando um pouco sobre isso, ver se atende a suas expectativas. E no final, deixa nos comentários se atende as suas expectativas, o que você espera nisso, né? Porque como o CodanTV em 2023 ficou estável, então já é muito tendencioso de você já olhar com outra percepção, pensar em trabalhar de maneira produtiva, e eu explico num vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, mais detalhado, o que de fato está estável no CodanTV de plataforma. E eu vou já adiantar, não é tudo que está estável não, tá? Mas voltando para o roadmap de 2024, eu vou estar iniciando com a parte de Compose, né? E a parte de Compose já ficou bem clara inicialmente, então eu tenho um texto aqui que talvez eu dê uma lida aqui só para dar uma lembrada, mas ficou muito, muito claro que o foco deles, sim, vai ser desenvolvimento iOS. Se você não sabe, o iOS ainda está em Alpha, agora está na versão Beta, pelo texto aqui, corrigindo, então eles estão focando muito nisso, ou seja, tornar os núcleos GPIs do Jetpack Compose, das multiplataformas, para o iOS, então todos os componentes do Jetpack Compose multiplataforma também está apto ali, funcionando bem para o iOS, isso significa que eles querem melhorar o desempenho e a renderização nisso, comportamentos como o scroll e outros comportamentos não fica tão natural, parecido com o do nativo, né? Eles também estão pensando em tratar nisso. integrações com o IPI de acessibilidade no iOS e também desktop, que também na parte do Compose, eles também estão focando não só o desktop, mas também a parte de web, seja para permitir que você reutilize todo o código comum que você já fez na parte de Compose, para suportar também telas e tamanhos e orientações diferentes, e outro item aqui é oferecer uma solução para navegação multiplataforma, né? Esse aqui eu entendi muito bem, eu trabalho também com Flutter, né? Não só cóter multiplataforma e nativo, e no Flutter eu utilizo o GoRoute, então eu não sei se há algo nessa pegada que eles estão fazendo, ou se eles vão mais para uma linha parecida, que também é um pouco parecida a essência do código, com a navegação do Compose no nativo, né? Eu posso até explicar a diferença, se você quiser, deixa nos comentários, para eu estar criando mais vídeos aqui para você tirando algumas dúvidas, talvez te ajude. Indo na parte de ferramentas, o item principal, acredito eu, é que eles estão tentando unificar e difundir todo o desenvolvimento cóter multiplataforma numa única ideia. Hoje eu trabalho com o Android Studio, né? Até por causa que eu sou desenvolvedor Android, né? Minha especialização. Minha especialização, só que você consegue até desenrolar ali no iOS, entrando no seu módulo app, eu não estou falando o módulo de iOS do cóter multiplataforma, eu estou falando o application de iOS, não sei se ficou muito claro. Ali você vai precisar de fato mexer no Xcode, então você vai precisar configurar tudo isso e tudo mais, até para ver o PodSpec todo o seu projeto, dá para ver também no Android Studio, mas na ideia do Xcode fica mais natural estar mexendo ali, estar desenrolando. E a proposta deles é fazer essa unificação e eles também vão dar um suporte aprimorado para a utilização do Compose de multiplataforma, incluindo uma visualização ao vivo para o código comum e ferramenta de depuração de visual. Eu não sei se na prática eles vão fazer isso mais parecido com o Android, que não é ruim, a gente está acostumado há muito tempo e está ok, mas se vocês fizerem uma pegada um pouquinho mais parecida com o iOS, que eu acho que é um pouco mais evoluída nessa parte de visualização de criação de tela ao vivo ali, eu acho que é bem bacana também, tá? Seguindo aqui no item do núcleo de multiplataforma, por uma alegria aí para os devs iOS, eu quero saber se isso aqui é realmente pertinente ali, deixa nos comentários porque eu tenho desconhecimento nesse sentido ali de maneira mais profunda, mas a JetBrains pretende se dedicar para simplificar a integração com a plataforma de desenvolvimento da Apple. Para isso irão focar em desenvolver formas diretas de expor o código de Kotlin para a Swift, né? E isso eliminará o gargalo do C, permitindo um suporte mais amplo à linguagem Swift e a uma exportação mais natural das APIs. Eu não faço ideia, acredito que seja bom, porque o Objective-C é um código mais antigo, né? Eu faço um paralelo, né? Lógico, é um pouquinho mais antigo ainda o Objective-C, mas o que é o Java para o Android e o Objective-C é para o iOS, se a gente for pensar em um desenvolvimento mais moderno hoje em dia, né? E o Kotlin é para o Android e Swift é para o iOS, né? Então, acredito que seja algo bom, mas deixa nos comentários o que você acha sobre isso, beleza? Um adendo que eu acabei esquecendo desse item é que eles estão criando ferramentas específicas para bibliotecas Kotlin para serem projetadas e terem melhor compatibilidade para APIs de Kotlin para Swift, né? Eu não sei exatamente na prática como seria isso, acredito, fazendo um paralelo com o Flutter, às vezes quando a gente adiciona alguma biblioteca em Flutter e vai integrar com o Nativa, a gente tem alguns problemas de compilação ali, tem uns probleminhas ali de compatibilidade, acredito que ele esteja trabalhando isso que vai acabar sendo um pouco inevitável, beleza? Indo para o item do ex-sistema de bibliotecas, não sei se você já gerou bibliotecas no Kotlin de plataforma, eu normalmente gero de três formas, quer dizer, eu gero as três formas, né? Mas antes disso, para você copilar, você precisa, sei lá, fazer um assemble, release ou debug, só que se você não tiver o Mac ou não tiver configurado o Xcode, ele vai reclamar, né? No caso, ele vai pedir mais o PodInstall, né? A parte do PodSpec. Então, se você estiver com esse problema, não estiver copilando, vai no KDoctor, vê as configurações certinhas, mas existe uma dependência muito grande nisso, né? Na parte do Mac. Então, um dos pontos que eles já querem viabilizar é trazer essas gerações de bibliotecas sem precisar de um uso de um Macbook, né? E liberar templates e guidelines explicando a maneira de se criar e publicar tais bibliotecas. Porque, na prática, não fica muito claro ali, até na documentação do KMP. Eu, quando eu gero a biblioteca, eu gero três vezes, né? Uma para a versão Android, uma para a versão iOS e uma para a biblioteca KMP. Tem como, se você trabalhar no Mave, bonitinho lá, de algum Mave repositório, você só trabalhar com a KMP e ele estando já num lugar ali, o KMP busca as versões e as variantes, tudo certinho, né? Mas, mesmo assim, acaba uma parte muito manual. De qualquer forma, se você já preparou seus CIs, se você já está acostumado com isso, eles não vão mudar essa parte, eles só vão tentar simplificar e melhorar esse processo. Mas o que já funciona antes, vai continuar funcionando na versão mais recente. Uma menção honrosa aqui, que eles estão querendo fazer uma iniciativa que inclui acelerar a compilação do Kotlin nativo, aprimorando a integração com o Coapods, introduzir para exportar esse framework, né? Com o Swift. Porque não sei se você já fez isso, mas acaba sendo um pouquinho lento mesmo. Eu trabalho com o Mave repositório, então, Mave local, quando você está desenvolvendo, então é um pouquinho mais rápido. Mas, puta, é meio complicado mesmo, que você também, ele não pega as classes, a hora pega, a hora não pega. Então, quando você gera o build do Kotlin, você fica meio maluco, né? Você gera, você muda a classe, só que ela não muda. Ela não muda. Aí você dá o build de novo do iOS, você, no caso, dá o podclean, eu não lembro qual o comando, mas que dá o podclean, depois o podstall, para depois ver se deu certo de buscar a biblioteca KMP para dentro do projeto no iOS. Então, essa parte é bem chatinha, então, acredito que eles também devem melhorar bastante com isso, tá? Essas foram as novidades do roadmap. Vê se atender às suas expectativas. Eu acredito que eles tendo muito na linha do que eu tenho falado há alguns meses aqui no canal, que o 4 multiplataforma, ele é legal, ele é muito bom. Acho que não tem como comparar ainda com o Flutter, até pelo tempo de estabilidade e tudo mais, mas eles têm que focar no iOS, porque não adianta ser multiplataforma e mobile, sendo que para iOS não é tão confiável, no sentido de estar em beta para estar usando em ambiente produtivo, ainda mais se o seu produto mexe com muito dinheiro e algo do gênero, beleza? Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e para a próxima, a gente se vê. Tchau, 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 tchau.